Você gostou da parte 1? E da parte 2? Ah, se você gostou, né? Então eu tenho certeza que você vai gostar da parte 3 de dicas, truques e funções do Infinix Note 11 Pro. Tem muita coisa ainda pra mostrar e é por isso que eu tô trazendo esse vídeo. Eu espero que você goste, aprenda, mexa bastante no seu aparelho também. Então bora lá! Eu sei que você tá ansioso pra ver aqui as dicas e funções, mas eu venho te lembrar que vai ter links na descrição caso você ainda não adquiriu o seu Infinix Note 11 Pro, mas já quer saber como utilizar ele. Compreendo através desses links, você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Então se se interessar, dá uma olhadinha depois e vamos lá. Eu já quero aqui começar mostrando uma, que provavelmente pra você vai estar diferente aqui no meu, que é os botões presentes aqui no aparelho que vai estar constando pra você. Pra você tirar ou colocar, você vem aqui dentro de configurações, na área de sistema. E aqui dentro de sistema vai ter essa opção. Navegação do sistema, você clica nela e olha só, o meu está no formato de navegação gestual. O seu provavelmente pode estar na navegação com 13 botões, que irá constar esses três botões aqui, onde você consegue voltar, ir para a Home e ver todos os aplicativos que estão em segundo plano. Aqui no formato gestual, quando eu estou nessa opção, ele me dá aqui a possibilidade de ter um tutorialzinho, onde ele vai me informar como é que eu utilizo esse formato, né? Que basicamente seria o seguinte, aqui nas áreas laterais, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, eu consigo fazer o procedimento de voltar. De baixo para cima eu volto para a Home, olha só, vem para a tela inicial. Se eu colocar de baixo para cima e segurar um pouquinho, eu abro todos os aplicativos que estão em segundo plano. Então basicamente são essas funcionalidades que você consegue fazer por gestos. Agora, a outra coisa que eu quero mostrar aqui para você, é como você consegue apagar ou acender a tela com o toque. Como assim, Eliseu? Pois é, isso é possível. Olha só o que eu vou fazer agora aqui. Dei do estoque, a tela apagou. Dei do estoque, a tela acendeu. Como é que eu consigo fazer isso? Para você fazer isso, você vem aqui também em configurações e pesquisa pela opção de recursos adicionais. Cliquei aqui. Agora aqui dentro, eu procuro por ação e gesto. Aqui dentro nós temos a primeira opção, acelerando, que ela vem dizendo o seguinte, clique duas vezes para abrir ou fechar a tela. O meu já está ligado, o seu vai estar desligado. Então você liga e quando eu clicar aqui, olha só, ele já bloqueia o aparelho e quando eu clico de novo, ele não desbloqueia, né? Mas ele mostra já o horário, ele liga aqui a tela. É uma comodidade a mais que você consegue ter para não precisar ficar utilizando o próprio botão Power de ligar e desligar a tela. Agora uma outra função que eu quero aqui te mostrar é a possibilidade de, diferente aqui do meu, deixar a tela escura no modo noturno, ao invés desse modo claro. Para isso você vem aqui em configurações novamente e procura por essa opção de exibição e brilho. Aqui dentro nós temos várias possibilidades, né? Mas o que importa para a gente mesmo é essa daqui, ó, tema escuro. Quando eu clicar aqui, tem essas duas opções aparecendo e logo aqui abaixo a opção em si. Quando eu clicar tema escuro, olha só, perceba que agora ficou tudo no modo escuro, o que é legal para você, por exemplo, que não quer que tenha muita luz nos seus olhos, assim, irritando ele. Esse formato é o formato que eu mais uso, mas aqui para o vídeo eu estou deixando no modo claro mesmo. Agora eu quero mostrar para você como você consegue bloquear um aplicativo para a pessoa só conseguir, caso pegue seu celular para mexer, apenas com a senha, desbloquear ele ou pela sua impressão digital. Para isso você vem aqui em configurações e procura pela opção de segurança. Aqui dentro de segurança tem essa funcionalidade bem aqui, ó, bloqueio do aplicativo. Eu vou aqui entrar dentro dela e só para eu conseguir entrar nela, ou é com a senha, que no caso vai ser a sua, ou a impressão digital, que já foi adicionada, que eu já mostrei no outro vídeo de dicas e truques, como é que você consegue adicionar no seu celular também. E aqui dentro nós temos a possibilidade de bloquear qualquer um desses aplicativos. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o YouTube. Mas antes, deixa eu mostrar para você que o YouTube está abrindo de modo normal. E agora que eu entrei nessa configuração e colocar aqui para bloquear, isso não vai ser mais possível, olha só. Aqui nesse cadeadozinho, eu vou clicar bem aqui, veja que agora o cadeado ficou fechado, vou voltar agora no YouTube e olha só, eu não consigo entrar de forma automática. Vou precisar colocar ou a minha impressão digital, ou aqui o formato de senha padrão que eu criei, e assim conseguir acessar o YouTube. E você consegue fazer isso com qualquer aplicativo que esteja instalado aí no seu Infinix Note 11 Pro. Agora digamos que você precisa mandar uma mensagem para alguém em outra língua e precisa que o celular, ele traduza, né? Converta o que você está escrevendo para outra língua. Olha, saiba que é possível você fazer isso de forma automática aqui no seu Infinix Note 11 Pro. Vou entrar aqui, por exemplo, aqui dentro do Google, e olha só, aqui já está aparecendo já para mim o teclado, que é isso que eu preciso. Está vendo que aqui temos vários símbolos presentes, mas eu quero que você se foque nesse aqui, ó. Esse Gzinho aqui, eu vou clicar aqui nele, e ele vem trazendo a informação, se quer, que eu passe de português para o inglês, ou eu posso clicar aqui no inglês e colocar qualquer outra língua disponível no celular. Vou deixar no inglês mesmo e vou escrever aqui o seguinte. Se inscreva no canal, compra aprovada. Olha só, ele escreveu aqui tudo bonitinho, e vou apertar, certo. Percebe que aqui em cima, enquanto eu estava escrevendo, ele já trouxe aqui em cima todo o texto para mim, falando, ó, se inscreva no canal, compra aprovada. Olha só que interessante. E você conseguiria escrever qualquer outra coisa. Deixa eu fechar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, oi. Coloquei oi, e olha só, ele automaticamente colocou hi. Tudo bem. E olha só, it's alright. Ele já traduziu ali algo que é bem bacana e que você consegue aí fazer no seu Infinix Note 11 Pro também. Eu também consigo fazer uma organização dos aplicativos que aparecem aqui na parte da tela inicial. Para isso, segure uma área que estiver vazia e venha aqui em menu. Aqui dentro nós temos várias informações, mas procure por ajuste de aparência, que é essa bem aqui. Logo aqui dentro, eu tenho algumas possibilidades. Eu quero que você se foque nessa parte aqui de baixo. Olha só, eu tenho a possibilidade de grade desktop, que está 6x4, posso colocar 5x5, 5x4. Eu vou colocar aqui 5x4. Olha só a diferença. Percebe que agora os aplicativos estão com uma ordem diferente, está um pouquinho maior, porque o que aconteceu? Ele está me dando 5 linhas. Deixa eu colocar aqui no outro lado, que fica melhor que tem bastante aplicativo. Olha só, 5 linhas para 4 colunas. E eu consigo fazer essa modificação aqui dentro das configurações. Então, eu estou aqui agora com 5x4 colunas e consigo também mudar de 5x5, 6x4, 6x5. Vou colocar aqui no formato normal. Uma outra possibilidade que eu tenho aqui dentro também é mudar a miniatura da pasta. Perceba que está 2x2, ou seja, só aparece 4 aplicativos dentro de uma pasta. Só que eu vou mudar agora aqui para que apareça mais 3x3, por exemplo, que agora irá aparecer 9 ícones dentro de uma pasta, como você consegue perceber aí. O aparelho é legal, as dicas são boas, mas vai ficar melhor ainda depois que você se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui. E não é só dicas não, é análises, opiniões sincera e também aquela ajuda para você fazer aquela compra inteligente. Então vai, já se inscreve, deixa o sininho ativado e não perca nada. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora eu quero mostrar que você também consegue monitorar os aplicativos que você utiliza dentro do seu Infinix Note 11 Pro. Para isso você vem aqui em configurações, temos várias opções, mas você vai vir nessa daqui, ó, gerenciamento de aplicativos. Essa aqui é importante para a gente e procure pelo tempo de uso, que é essa primeira aqui. E olha só que interessante, ela vai mostrando aqui para mim o tempo que eu utilizei o aparelho e os aplicativos que eu mais utilizei e por quanto tempo. Então cada dia aqui é o tempo que eu fiquei mexendo aqui no Infinix e ele vai mostrar para você também o tempo que você ficou utilizando, né? Seja para ver um vídeo, seja para jogar, seja para fazer uma pesquisa, ele irá mostrar em cada aplicativo. Algo que é interessante para você ter uma noção de quanto tempo você está mexendo aqui no seu celular. Muita gente acha que os sons de todo celular, ele tem apenas esse daqui, né, de aumentar e diminuir o volume e acaba por aqui, só que não. Nós temos a possibilidade de modificar outros sons. E para isso você faz exatamente o que eu fiz aqui agora. Quando você clicar para cima ou para baixo, você aperta nesse íconezinho aqui, ó, que é de configurações. Ele vai abrir essa área aqui para você. E você aqui consegue modificar todas as partes. A de mídia, a de chamada, a do alarme do aparelho, o toque, né, tirando de vibrador para um toque de verdade e também o volume das notificações. Com isso, você deixa o volume certo para cada funcionalidade que você queira aqui dentro do seu aparelho. Agora uma outra coisa também é que o Infinix Note 11 Pro, como você já sabe, eu já trouxe aqui em outros vídeos, ele é bem grande, tem 6.95 polegadas. Digamos que você quer utilizar com uma mão só e tem dificuldade, tem uma possibilidade de diminuir um pouco o tamanho da tela e assim utilizar ele com apenas uma mão. Mas é claro, né, eu estou falando tudo isso em caso de você precisar digitalizar, porque mexer com uma mão mesmo é possível, mas digitalizar às vezes fica um pouco difícil. E eu vou mostrar como é que você faz para conseguir digitalizar com uma mão só. Olha só, o teclado está aqui aparecendo, né, você vem aqui nos três pontinhos, temos várias opções aqui presentes, mas tem essa daqui, ó, uma mão só. Quando eu coloco ela, perceba que agora está menor o tamanho do teclado e assim eu consigo teclar, né, fazer realmente a escrita com apenas uma mão. Isso não é tudo, eu consigo também modificar o lado através aqui das setas, consigo ampliar através desse ícone aqui, que ele vai voltar para o formato normal, e além disso também, eu consigo fazer com que ele seja movimentado para uma área específica da tela. É claro que ela está limitada apenas à parte inferior, mas eu posso deixar mais centralizado, mais para baixo, mais para cima, mais para a esquerda, mais para a direita, e assim, quando eu colocar da forma que eu gostei, aperto ele no certo e pronto, continuo podendo escrever. Algo bem legal que pode facilitar no seu dia a dia. E você também consegue gravar a tela aqui do seu Infinix Note 11 Pro, isso também é possível, digamos que você quer gravar mostrando alguma coisa para ensinar alguém, tudo isso ou muitas outras coisas para a sua funcionalidade, você consegue fazer com o seu Infinix Note 11 Pro. Para isso, você rola aqui para baixo na parte de funcionalidades e vai aparecer essas funções aqui para você. Quando essas funções aparecer, você procura por uma que seja de gravação de tela, que é esse ícone bem aqui. Quando eu clicar aqui, ele irá abrir aqui, vai aparecer para mim a opção ou gravar com som ou sem som, aí você escolhe qual mais te agrada, coloca em iniciar, ele vai contar um tempinho e agora está gravando. Perceba que o tempo está contando e está gravando tudo o que eu estou fazendo aqui. Vou parar, agora que ele parou, olha só, está gravado aqui, está no arquivo de gravação de tela salvo. Vou clicar aqui para entrar, ele está mostrando aqui para mim exatamente o que eu acabei de fazer, que foi essa gravaçãozinha rápida. Algo bem legal que você consegue fazer aí também no seu Infinix Note 11 Pro. Mas e aí, depois de tudo que eu te mostrei, vai melhorar agora como você vai utilizar o seu celular? Comenta para mim se sim, se não, porque eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.